Esse trabalho de recuperação das imagens que foram danificadas, ele é bastante meticuloso, porque a gente tem que recuperar algo que já estava aqui e as pessoas já conheciam, então tem que ficar bastante fiel ao original. Nesse caso específico aqui do Newton Santos eu acabei fazendo a mão livre, porque eu estava sem o estêncil, mas eu acho que o resultado ficou muito bom, está bastante parecido com o original e eu estou bem satisfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí